Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcela, hoje a gente vai falar sobre as escolas. Eu vou dar informações para vocês sobre as escolas que eu cursei em Sydney e agora em Brisbane. Se você está vindo para Sydney ou para Brisbane, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho ali embaixo para ficar sempre por dentro. O que eu posso te falar são duas escolas que são Greenwich e ABC. A Greenwich foi a escola que eu mais passei tempo. Eu fiquei lá por sete meses. Mas o que acontecia? Eu tinha aula lá de segunda a quinta-feira, das nove da manhã até as três da tarde. Acho que é isso. E foi uma experiência muito boa. É dessa escola que eu comento no meu primeiro vídeo que eu falo sobre as experiências na Austrália. O que acontece é o seguinte, a Greenwich dá uma opção para o estudante que é muito maravilhosa. Quando você chega na escola com o seu primeiro dia, que é o dia de orientação, eles vão verificar o seu nível de inglês. O que vai acontecer? Vai ter um professor lá na frente que vai te dar algumas informações e você vai fazer uma espécie de teste. Esse teste vai também ter uma parte que você vai ter que conversar com o professor. E esse professor vai conferir o que você já escreveu, porque primeiro você responde umas questões e depois você faz uma espécie de mini-redação, contando um pouquinho sobre você. Depois disso, você vai falar com o professor que vai conferir essa redação e conferir as suas respostas. E, obviamente, ele vai conferir qual é o seu nível do listening, o seu nível do speaking e com o seu writing, que é a sua escrita, e o seu grammar, que é para saber como está a sua gramática também. Depois disso, ele vai te sugerir um nível. O meu, ele falou que eu poderia estar no elementary, que é o básico do básico do básico, mas porque meu listening era um pouco melhor, entre aspas. Então, ele falou para mim, olha, eu vou passar você para o pré-intermediário, mas você vai ter que acompanhar o pessoal. Aí eu falei, ah, vamos tentar, né? Eu entrei no pré-intermediário e na semana seguinte, eles abriram o que eles chamam do pronunciation class. É uma aula de pronúncia. E são quatro semanas que você passa nessa aula. É uma aula específica que você não vai aprender gramática, você não vai aprender redação, você não vai aprender como fazer nada relacionado à gramática. Mas vão te ensinar como cortar um pouquinho o seu accent, que eu chamo, que é o seu sotaque. E aí eu fiz essa aula, então eu saí do pronunciation e fui para o intermediário. Depois do intermediário, surgiu a opção, eu já fiquei lá, eu acho que dois, três meses, surgiu a opção de ir para o Cambridge, que o Cambridge, ele basicamente foca muito na gramática. E a parte que eu era pior era exatamente na gramática. Então, eu fui para o Cambridge, tive aula com a Emma, linda, maravilhosa. Gente, ela é a professora mais fofa da face da Terra, super fofa. Toda meiga, sabe? Toda gentil, super paciente, o que para mim era ótimo, porque... Mas tudo bem. Fiz as oito semanas do Cambridge, me ajudou muito na gramática, mas assim, muito. Cambridge e IELTS, se você vai fazer a melhor coisa para a gramática, focar na gramática, são esses dois. Eu preferi Cambridge, porque foi o que abriu de opção lá para mim, na hora. E não me arrependo, porque eu amei a minha professora, amei o curso, assim. Foi uma coisa que me ajudou muito. Depois disso, quando eu voltei para o intermediário, tinha... Abriu e abriu em seguida a aula de English for Business, que era o inglês para negócios. Aí eu falei, olha, é uma coisa que me ajuda muito na minha carreira no Brasil, então vamos lá. Aí eu fiz quase três meses do English for Business, que foi com a professora linda. Gente, olha, assim, você percebe a diferença, porque no Cambridge era uma aula que, assim, a professora era uma coisa, assim, para te iniciar no inglês, sabe? Para dar... É tipo uma mãe. A Emma é tipo uma mãe. A linda, ela foi tipo, vamos, meu, você consegue, eu acredito em você, bora! E o que foi super motivador. E a experiência no English for Business, para mim, foi incrível. Não só pelo vocabulário, não só pela experiência em si que se tem, porque você entra numa sala que o nível de inglês é entre o intermediário e o upper intermediário, que já é quase o avançado. Então, assim, foi uma coisa que me impulsionou muito forte para evoluir no meu inglês. E não só, sabe, gramaticamente, mas também para ficar desenrolado, porque ele te ajuda a fazer apresentação em inglês. Uma vez por semana você tem que fazer uma presentation. E você tem também os testes e tudo mais, o que super te impulsiona para ir com força, entendeu? O que é muito bom para a gente, né? Porque, às vezes, pelo menos para mim, se eu não tenho ninguém falando... Ah, meu! Ah, meu filho, eu fico aqui, ó. Oi, querida. Tudo ótimo. Mas foi uma coisa que eu me diverti e eu me diverti muito. Por exemplo, no primeiro mês que eu fiz foi o que ele chama o módulo de marketing e a gente teve o Market Day. Nesse Market Day, você e a sua classe, vocês formam uma espécie de time e esse time vocês têm que fazer uma doação de caridade no final. Esse Market Day, você tem que vender coisas, vender comida, vender o que você quiser e fazer, levantar dinheiro para caridade. E a gente conseguiu levantar esse dinheiro, foi uma experiência muito, muito bacana. A gente recebeu, tipo, carta de recomendação da escola, o que foi muito bom para me ajudar a arrumar emprego na Austrália. Empregos, assim, sérios, oficiais, não só, tipo, ah, coisa casual, entendeu? Ou casual numa empresa um pouco melhor, mas foi muito bacana. Depois disso, eu fui para ABC, Austrália do Pacific College. Insevi, não gostei. Achei meio bagunçado, achei que estava todo mundo meio perdido. E eu achei muito que, assim, os professores e os alunos, especialmente os alunos, estavam, ah, não estou nem aí para isso, não preciso disso, não quero isso, estou aqui só pelo visto. Percebe? Então, não foi uma coisa que eu consegui evoluir muito. Já na Austrália do Pacific College de Brisbane, não tenho o que falar. A administração extremamente organizada, sim. Nossa, é surreal. Uma coisa, assim, que o mesmo documento que eu pedi em Sydney, demorou duas semanas para ficar pronto, aqui ficou pronto em 10 minutos. Eu giro para vocês a minha carteirinha, que eu posso até mostrar para vocês. Depois, a minha carteirinha, eu esperei duas semanas em Sydney. Meu curso estava quase acabando quando chegou, para falar a verdade, porque demorou muito mais. Mas tudo bem, eles pediram duas semanas. E aqui, demorou exatamente isso aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu preciso da minha carteirinha de estudante, porque é a que eu tenho a de Sydney, eu preciso mudar. E a menina olhou para a minha cara, qual é o número da sua matrícula? Falei, ela falou, ah, então tá bom. Aí eu perguntei uma outra informação que eu precisava. Aí eu pensei, nossa, essa menina não tá nem olhando para a minha cara, né? Poxa, que chato. Quando eu terminei de falar o que eu queria de segunda informação, ela já estava me entregando a carteirinha. Aí eu falei, olha, que diferente, né? Mas, assim, eu não tenho o que falar. Fora que meu professor aqui em Brisbane, eu estou fazendo Leadership and Management, que é curso de liderança. E o meu professor aqui, nossa senhora, ele realmente quer que você aprenda, sabe? Ele impulsiona você, o que é muito bacana. Mas, sem dúvida, minha escola preferida foi a Greenwich. E o maravilhoso é que, na Greenwich, se você quiser mudar de curso, você não precisa pagar diferente. Em todas as outras escolas que eu tenho conhecimento na Austrália, Se você quiser mudar do Inglês, General English, para Cambridge, ou para o IELTS, ou para o Pronunciation Class, ou até mesmo para o Inglês para Business, você precisa pagar uma taxa extra. E na Greenwich você não precisa. Que foi uma coisa que eu achei maravilhoso, que me deu a opção de tentar de tudo um pouco. Tá bom? Eu vou botar meu namorado para falar um pouquinho sobre a escola dele. Porque eu não tenho experiência lá, então, mas eu vou botar a legenda aqui para vocês, tá? Espero que vocês entendam. Olá, meu nome é Jimmy. Eu estive na Austrália há três anos. E eu sou o meu filho de Marcelo. Minha escola foi a IELTS. Eu estudei lá há mais de dois anos, em inglês e no programa de certificação. O certificado é o que a gente chama de curso técnico no Brasil. Só para dizer isso aqui. Eu estou fazendo o certificado também aqui, mas é basicamente um curso técnico. Aqui, diz, o que é o bom sobre a sua escola? E você tem algo que você não gosta? Eu gostei do meu curso. Porque eles têm um inglês muito stricto para ensinar o ensino. E eles têm um monte de programas para ensinar. Um monte de programas para ensinar. O que significa um monte de diferentes maneiras para ensinar o ensino. para ensinar. E um deles é... E um deles é... O meu favorito é o Cambridge Class, que é... É muito interessante o gramática. E como é melhorar o seu inglês mais rápido que outros programas. O curso de Cambridge que ele está falando foi o mesmo curso que eu fiz também na Greenwich. E ele é um curso que ele é super focado na gramática, mas ele te ajuda muito na conversação. E ele te dá exemplos do dia a dia. Se você quiser melhorar o seu inglês, tenta falar inglês. Na Austrália, há muitas comunidades brasileiras. E a gente quer fazer amigos brasileiros. Então, não faz sentido vir aqui e ter apenas amigos brasileiros e falar português. Eu não estava esperando ele falar isso. Mas é bem verdade. Aqui é muito fácil a gente pegar uma comunidade brasileira. Todo mundo fica junto. Mas o que a gente precisa ficar preocupado é... Você veio para aprender inglês e fazer amigos brasileiros. E, assim, é super importante você ter a comunidade e fazer os seus amigos brasileiros aqui. Óbvio, você precisa de alguém. Você não está perto de casa. Você precisa de alguém para se sentir um pouquinho perto de casa. Mas... Foca no inglês. Faça a sua comunidade. Faça os seus amigos brasileiros. Mas não viva só com eles. Tente sair um pouquinho da sua zona de conforto. É para isso que você veio para a Austrália. Agora a gente... Agora nós vamos dizer adeus. Então... Diga, adeus e bom dia. Ok? Tchau! Tchau! Tchau, homem! Tchau! Tchau!